E aí 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 Não me assusta Não, pior que você está com metade do cabelo sim e metade não Já vem me assustando aqui Coragem A cara de pânico do César está ótimo Que estranho essa máquina de vocês, sai e volta do foco Só um pouquinho, só um pouquinho, agora ela está no foco Lembra que é o meu marido que só tem um pouquinho, lembra que é meu marido que está aí, tá Pimenta? É, eu acho que está Lembra que eu sou a futura dona Da casa que vai ser Caseiro Nossa Meu Deus, olha ali Pimenta, você falou que ia passar a máquina 4 Tá liso É, você tá dizendo, isso aí tá muito careca Pra ser máquina 4 Não, é 4? Tranquilo É menos 4, eu acho É menos 4, você é mesmo? Esse 4 é foda Tá acabando ela, você viu? Tá pegando ou não, a cabela? Tá, acho que é o É, o cabelo tá meio suado Tá acabando ela Vou ter que usar bolando Vê se não Ixi, o duro vai se trabalhar com a bola, né? Ixi, tá passando mais uma água Nossa, o oi, tá lindo Vê se ela não tá... Parece um moicano A pessoa não tá no cabelo, por exemplo Nossa, o segredo é caracão, hein? Você perdeu o seu pai, né? O que? Você perdeu o meu pai, né? Não Não, não fica igual Tá igual? Tá igual a que o meu pai Não, me assusta, cara Sério? Tá cabelo um filho igual a que o meu pai Tá igual? A gente não fica tão... Né, o cabelo Pausa pra calibrar É a pausa? Ah, meu Deus do céu Que servizgos Que os caras fazem, né? Nossa Nossa Tá bonito, tá bonito Fica bem que ela se é nova, né? Não vai ver a proporção nas caras Hahahaha Tá, mas que não vai ver Não vai ficar mais pra pegar Desça bem, tá pegando, tia Tá pegando, tia Tá pegando, tia Que máquina doida ela entra e sai do foco sozinha Meluco 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 em pézinho pode fazer Vai lá O sonho dele é pegar um vestibulando, né? O sonho dele é pegar um vestibulando, né? O sonho dele é pegar um vestibulando, né? Ah, meu Deus do céu! O cara começou no meu cabelo! Vai passar bala! Ah, bom! Eu não faço com o Gilete. Só com o Mac. Ah, bom! Eu tinha aqui no caminhão, o Gilete. Ah, meu Deus! A esquerda é sarada, desse jeito. Parece de... 42 eu, mas é mais de 22. Agora eu vou chegar lá no salão do Djal, que eu pego o cabelo, eu vou chegar lá no salão. O que que fizemos? Daí já falei, você disse que perdeu uma aposta. Tá pegando? Não. Agora é só fazer uma corneira, já saiu grosso já. Já saiu grosso? Só não deixar os... Mas ele ainda tá pegando, né? Não, lógico. Agora saiu todo o... Os rebelde. Ah... O Gilete já saiu. Agora só tinha os rebeldinhos. Como assim. Bom, pelo menos fica um corte uniforme, né? Sim, fica. Igual. Não tem como. Não tem como. Tá gravando isso? Claro. Tem que registrar esse momento histórico. Não tem como. Não tem como. Não precisa fazer o pezinho aqui do lado, não. Não. Só deixa uma... Dá uma... Deixa retinha. Retinha aqui, né? Tá? Amorzinho carequinha. Que gracinha. Que gracinha. Vem comigo, mano. O próximo careque. Tá lindo. Tá carequinha. Careca de janela. Bom, a gente tá sendo... Já não sei que falou que não ficava baixo. Não, tá legal. Tá bonito, amor. É. É. Bom, fiquei mais novo? Ficou. 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 Aí, eu tô tudo meio que warminzinho. Beleza. Depois do pai, cada vez que você passa, sai mais. Fica aqui na máquina, ó. Tá bom. Se não, eu cheguei mal aqui, mas tem mais que sair e ele tá no zero, né? Cael, o que que você achou? Aí, Cael? Tá parecido com o meu pai. Vou pegar a mensagem da nela. Então, vamos deixar a doida ainda. Vamos fazer um descrito doido. Tá bacana, velho. Eu volto daqui a um mês pra te buscar, tá, amor? Quando crescer o cabelo, morre. Esse é para trocar o terror do presídio, que é nóis, tá ligado? A nossa facção manga aqui, tá ligado? Zona Leste Tá pegadando? Tomando banho? A Gabi não tá aqui pra ver se... É, mas eu tô gravando, ela vai ver... Essa vez honra... A senhora tem um cafezinho, uma água... Não precisa de álcool, por favor... Dani, se tua máquina fica entrando e saindo do foco... Você viu que se tua máquina fica entrando e saindo do foco? Por que será? Não sei... Você passa dois? Estranho ela, quando você tira a foto ela fica estranha... E não, eu tô gravando e ela fica saindo do foco toda hora... E quando você vai tirar também ela fica agraçada... É, ó, você tá vendo? Eu não tô mexendo, não tô fazendo nada... Você usa bastante aqui e diz assim... Ah, assim, o fundo do vizinho sempre pode, né? É... Ah, vocês vão ficar com o casal... É, o casal... É, o casal... É... É, o casal... É... É... Obrigado.